Música Fala galera do canal Olhar de Gamer, tudo bem? Há um bom tempo atrás eu estava cutucando a minha esposa e falando Eu queria tanto jogar uns jogos antigos do Mac, aqueles Mac Power PC que tinha na época Que a gente jamais conseguiria comprar um, né? Detalhe E aí eu tentei até fazer umas virtualizações aqui, mas não ficou tão bom Não daria pra jogar pra gente chegar a gravar e tal Aí quando eu fui no dia dos namorados ela me deu de presente isso Olha que coisa mais linda Olha pra isso Isso é um Mac de 2005 Muito antigo E pesado Ele veio simplesmente completo Lógico que tem algumas coisas ainda que eu não tive tempo de mexer Por exemplo, de limpar a fonte Deixar ela zerinho Nada disso Mas Olha os CDs como vinha na época Meu, que barato Esse cara é cuidadoso demais, cara Steve Jobs era realmente o cara E olha ele aqui Pesado pra caramba Esse é um Mac Mini de 2005 Power PC Só tem um núcleo Bem antigo E é isso Na caixa não tem mais nada Bom Tem umas coisinhas que vem ali dentro do CD Como manual e tal Tá completinho Tem aqui o A caixinha do CD Califórnia, né? Tudo nível E tá tudo aqui CDs que vem com ele Manual de instrução E tudo mais que a Apple manda Meu, muito top Olha pra isso Olha os detalhes Detalhes Olha que coisa mais linda E é isso aí Aí ela falou Meu, pronto Agora você joga Sua parada no No original Aí eu falei Caramba Não tava esperando Tá vendo? Realmente é muito bom Eu não esperava por isso E aí Tá mais um Pra gente jogar, né? Um é bem um console É um PC Mas tem muito jogo da época Muito jogo clássico Daqueles bem É horroroso, né? Ela falou A verdade Não é Não é bonito Mas É divertido Vamos ligar Pra dar uma olhada nele Então Bora lá É isso aí, galera Então Vamos lá Eu já terminei De configurar O danado Tô usando Mousezinho sem fio E teclado Tecladinho E vamos lá Vamos lá Nada mais bonito Que um Mac De 1940 Olha lá Estão ali Os joguinhos Aí e tal Olha lá Ele roda O Classic 9 Tá vendo? Ele buta Na verdade Esse carinha Em background E é ele que faz Executar Esses jogos Antigos Olha Olha o spoiler Tem o Aliverso Predador 2 E Soldier of Fortune 2 Esse é muito top Vamos lá Deixa o bicho Ligar aí Vejamos Será que O Wi-Fi Subiu? Detalhe, né? A portinha Que ele tem Aqui A portinha Ele só tem Duas USB E tem um Air Port Que ele deveria ter Nele Mas eu não tenho Vamos dar uma olhada Aqui Aí eu tô conectando Por um aparelho Aquele Volnet Acho que tá bom Bom Vamos lá Mas é bem diferente, né? Descer Ah, e esse som aí? Baixa Não gostei Uma noção, né? Pelo amor de Deus Ele tem Uma caixa de som Primeiro frontal O som dele é tecladinho Bom Tudo do zero Não esqueça Bom, o que que eu vou ser? Vamos lá, hein? Ser humano é suado, né, cara? Vamos ser o Predador primeiro O que que eu vou ser? Ele dá bem mais perto Opa Não entendi Por que que ele tá pegando O mouse ainda Ah, o que que é isso? O jogo do meu corpo Vamos lá, o que que ele tá pegando? Vamos lá Vamos lá O que que ele tá pegando? O que ele tá pegando? Vamos lá O que ele tá pegando? E aí Vamos ver se agora faz certo. Vamos ver a configuração de vídeo. Aí também mata, né? Vai, é? Vamos ver se. Vamos ver se. O que é o que é o que é? Vamos ver se agora. Olha que grande. O que é o que é? O que é o que é? Bom, o mouse não sai dali e vai com ele mesmo. Olha, dá pra ver que os gráficos realmente é muito bonito. Não sei se o som tá bom. Bom, vamos usar a treta. Então vamos lá, a gente tem aqui, vou se esconder aqui de novo. Então o primeiro botão do mouse ataca. O segundo também. O scroll é o zoom do elevador. Beleza? O espaço pula. Ok. As armas estão aqui no mineral, aqui em cima. Então a arma número dois é lançar pão. Número três é o quê? Ah, o canhão dele. Quatro é o kit médico. Cinco nada, seis nada e acabou. Enquanto só tenho isso. Então vou pegar a arma de disparar pão. Bom, vamos lá. Alguém? Alguém? Ai meu Deus, tô maluco ali, ó. Meu Deus. Pronto. Tomou. Não dá pra usar a arma do ser humano, tá vendo? Bom. Vamos lá, o cara meteu o bala em mim. Opa. Isso. É, acertei ele. Sai fora, maluco. Caramba, eu desmontei o cara. Olha a violência da época. Vamos lá. Então pra mim acessar os dispositivos, eu uso o... Enter. Beleza. Então tá. O que temos por aqui? Ai, ai, maluco. Aê, morreu. Vixe, dividi o cara no meio, ó. Que violência. E olha lá, a lança fica ali na parede e sai do sangue ainda. Meu, que violência pra época, cara. Olha lá o braço do cara. Foi o braço que eu arranquei? Foi, meu. Que horror. Olha essas paradas aqui de... Exótica aí. Será que explora? Nossa Senhora. Caramba, meu. Sai daqui. Então tá. O que temos aqui? O que é isso? Sei lá, mas eu quero. Eu sou do mal. Ai, ai, meu. Tem alguém me sentando o aço lá de cima. Aí. Ah. Vou colocar até uma coisa. Nossa. Detonei tudo. Bom. Ó, o que dá pra gente ver é que ele nessa resolução que tá, ele fica muito bonito. Tirando esse mouse aí, meu, que eu tô pegando raiva dele. Mas tá bom. Esse negócio aí. Nossa. Eu não consigo escalar aí, cara. Vamos lá, de baixo. Essa aqui foi onde eu explodi a bagaça. Ué. Ali foi onde eu desci. E aqui foi de onde eu vim, né? Ah, ali, ó. Já vi. Vamos subir. Podia pegar essa metranca aqui, hein? Caramba, dá pra fazer um estrago com ela. É. Vamos lá. Vamos lá. Ah, lá vai começar, cara. Não começa. Carretardadice. Você é um predador, cara. Não precisava nem pular. Você já é automático. Aê. Beleza. Ali eu já acionei, né? Matei, maluco? Matei. Ha! Sai, mano. Olha, tem um cara ali, velho. Eu não acredito. Deixa eu ver minhas armas. É, canhão, canhão, canhão. Nossa. Desmontou o cara, velho. Canhão. As mãozinhas mexendo, cara. Meu, que violência, cara. Ainda bem que eu não joguei isso com o meu filho. Como é que eu explicar isso aqui pra ele? É complicado, complicado. Vamos lá. Classificação, 40 anos. Vixe. O cara jogou uma granada, mano. Em mim. Vamos aqui, peraí. Canhão. Ah, não acredito, meu. Que me explodiram. Ah, que saco. Será que eu vou ter que acionar o switch lá de novo? Não, tá aberto. Vamos lá. Ah, não tá aberto. Eu não acredito, meu. Que tiração. Nossa. Espera aí. Se não tá aberto, o maluco que tava aqui ainda tá aqui. Morre, maluco. Nossa, eu rouquei a cabeça do cara. Vai, chega de zoeia. Vambora. Isso é o predador, cara. Isso é maligno. Aí. Tá. Eu não apertei o botão? Nossa. Caramba. Eu apertei sim. Ué. Que preconceito foi esse? Que não abriu. Meu, os tiros são os melhores. Eu fico olhando pra esse ponteiro do mal, você tá me confundindo, cara. Bom. Vou pegar aqui um... Completar a energia dele. Nossa. Nossa. Esse cara é meio bruto, né, cara? Mas tudo bem. Vamos nessa. Correio que o... O cara da granada também ferra, né? Olha o cara ali, ó. Aí. Cadê o cara que me matou aqui? Todo palhação. Toma. Toma. Olha lá a parede, cara. Vou trocar. Essa arma é muito boa. Toma. E aí? O que tem mais aqui? Pra cá tem alguma coisa, né? Beleza. E isso aqui? Sei lá, não é dúvida. Destruição. Beleza? E... Dois caminhos. Aqui desce. Vamos ali primeiro que tá mais fácil. E tá fechada. Que legal. E ainda bem que eu não gravei isso com o moleque. Vixe, arranquei a mão do cara. O violento que eu sou. Bom. Aqui. Será que esse negócio não faz nada? Olha. Será que recarrega minhas armas? Mas alguém quer ser bonito? Não faz nada, né? Nossa! Cara, isso aqui é muito violento. É muito legal. Tá. Quem temos mais aqui? O que que é esses negócios aí, cara? Não sei o que é isso. Mas deixa eu ficar preparado com o canhãozão. Vamos nessa. Não dá pra interagir. Bom, vamos explodir aquele negócio ali. E aí? Beleza. Nada? Caramba, dá pra destruir tudo. Tá bom. Vamos voltar. Vou pegar aqui minha... Minha arma de dardos malignos. Tem que parar de gastar os dardos. Vamos tá. Eu apertei você, cara? Apertei. E eu não consigo passar aqui? Agora eu consigo. Opa. Já... Não, não era aqui, pô. Aqui foi de onde eu vim. Era aqui que eu não consegui. Ah, agora eu consegui. Vamos lá. Pronto. Segredo é dividir o maluco no meio. O que que é isso? Sei lá. Bom. E aí? E aí? E aí? O que que é isso aí se mexendo? É água, não é? É água, cara. Olha isso, velho. Efeitos de água de dois mil e pouco. Olha aí que bonito. Não é tão feio. Nossa. Essa foi na cagada. Não foi proposital. Já era. A dividido. Mais um. Mais algum, mais algum, mais algum? Vai começar a murchar. Sai, cara. Eu sou um predador, rapaz. Não sou de estacar onde ficou, cara. Sangrando. E aí? Será que eu devo recarregar? Ou devo dar um save? Melhor dar um save, né? Pronto. Será que eu faleço? As minhas garras do mal. Vou pegar de novo. Não sei o que esperar. Ah, cara. Olha o cara ali, o guardinha. Aê, guardinha. Morre. Morre mais um. Quem mais? Ninguém? Alguém? Ninguém. Opa. Barulho esse. Aê. Opa. Isso lá? Isso aí. Agora. Agora foi um vacilo bonito. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu deus! Já era a minha arma! Vou pegar o canhão! Nossa! Caramba! Olha a mão se mexendo! Isso é um tiro decente, rapaz! Ninguém? O que é isso? Oh! Peguei alguma coisa! Vamos lá! O que é isso, velho? Um robô, mano! Olha que robô bizarro, cara! Robô... Sei lá o que, velho! De obra? Tá bom! Vamos lá! Na maninha do gato! Aí! Tem que dividir os caras! Nossa, aí! Olha isso! É bagaça mesmo! E aqui? Vamos lá! O que é isso? É água? Parabéns, hein? Lindo muito, viu? Um elevador! Um elevador! Não pode dar esses vacilas! Um elevador! Eu não acredito que o cara me matou! Não, velho! Tá doido, cara? Agora eu já sei! Agora eu já sei... Tchau. Ele me regaçou, cara. Vai, 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 vai. Recupera, recupera, recupera. Vamos lá. Vamos lá. Eu não canso desse estilo. Tá, aqui tá o robô exótico. Ah, tem uma parada lá em cima pra pegar, né? Vou pegar lá. Pega de aqui. Beleza. Aqui. O que é isso? Ah, recupera as armas. Legal, agora sim. Então tá. O robô maluco. Beleza. Beleza. Só por aqui que eu faleci, né? Foi. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 2 a 10, mais velho. É. Mas a garota. Mas o carro não tamilha, né? E como é que eu não acertei no cara, velho? Ainda bem que eu dei um save Agora chega, Jesus Agora eu vou pegar esse mano Pronto Morreu, maluco E aí E aí E aí E aí Ah, passei Não acredito Meu, que jogo difícil, cara Cê é louco Aí, ó Segundo episódio, ó Dá pra fazer série, hein? Pra quem gostou aí Beleza? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Alien vs Predador, o primeiro, né? Do Do Mac Beleza? E É isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fico no aguardo do gostei E Dos comentários, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar aquele like Porque Tá complicado O canal tem poucos Inscritos E Muito poucos likes Então Conto com vocês, beleza? Se vocês quiserem a série Comenta Comenta que eu começo uma nova Eu comecei a do Shadowgun Do Oya E o pessoal Não sei o que tá acontecendo Não sei se o YouTube não tá avisando É complicado Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau